Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais E cada destino eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar E até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura Demais Loucura Demais Tanto amor assim Não dá pra sempre É loucura Demais Loucura Demais Esse amor que me faz Me leva a me matar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de me mudar E as loucuras E as loucuras Que eu fizer Não voltar Mais Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor Por amor Por amor Me deixe de travar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim Não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Esse amor que me faz Me leva a me matar É loucura demais 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 Esse amor que me faz Me leva a me matar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Tanto amor assim Não dá pra segurar É loucura demais 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 Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Mas não se entregue à direção E domina os seus passos Volta a voz do coração Encontre essa paixão Não aconselhe os meus braços Hoje, porém, estive em te ver O nosso amor se divazendo Em cada nasce, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à direção E domina os seus passos Volta a voz do coração Encontre essa paixão Não aconselhe os meus braços Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando veio por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Na paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não tome Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando veio por mim Quando veio por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Seu coração Da paixão Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não tome Eu te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Eu te fiz mulher Eu te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Eu te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Meu amor Me espera e vou logo chegar Vá ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O pato que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz vem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Vem que o mundo se agave Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Meu amor Me espera e vou logo chegar Vá ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar Um pato que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz vem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se agave Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor A gente já não faz amor Como anda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor contando a briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor Me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Meu amor Eu me espera e vou logo chegar Vai l��ar Abertura Eu gosto de você, você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor, vamos viver em paz Me dá um beijo de paixão, pra sua tristeza nunca mais Em nome do amor, vamos viver em paz Me dá um beijo de paixão, pra sua tristeza nunca mais Eu gosto de você, você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor, vamos viver em paz Em nome do amor, vamos viver em paz Me dá um beijo de paixão, pra sua tristeza nunca mais Em nome do amor, vamos viver em paz Em nome do amor, vamos viver em paz Me dá um beijo de paixão, pra sua tristeza nunca mais Em nome do amor, vamos viver em paz Me dá um beijo de paixão, pra sua tristeza nunca mais Me dá um beijo de paixão, pra sua tristeza nunca mais Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração De confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Desfazando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentiras Se negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que dizer de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que te ver fingindo Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Se negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu sei 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 Seu jeito de amar Tudo foi um som que logo terminou Com sua ira, com seu adeus Com sua ira, o nosso grande amor Todo mundo viu o quanto eu tentei impedir Com sua ira, minha solidão Te jurei o céu, te dei a minha vida Com sua ira, nosso grande amor Todo mundo viu o quanto eu tentei impedir Com sua ira, minha solidão Te jurei o céu, te dei a minha vida E vou Essa pra revelar, hein? Deixe nosso quarto arrumadinho Deixe tudo no jeitinho Vamos sair, vamos jantar Põe o seu vestido mais bonito Aquele azul corpo infinito Quero ver você brilhar Passei 15 dias nas estradas E hoje, minha amada, é uma noite especial Quero cochichar nos seus ouvidos Possuí-la e ser possuído Com fundo musical Quero cochichar nos seus ouvidos Possuí-la e ser possuído Com fundo musical Quero me queimar Quero me queimar Quero te encher de amor E o seu corpo sente Depois de tudo terminado Seus desejos saciados Nos teus braços vou dormir E quando nossa noite terminar Novamente vou te amar Antes de partir Quero nessa noite alegria Só daqui a 15 dias É que vou tornar a vida Oh! Quero me queimar Quero me queimar No teu calor Quero te encher de amor E o seu corpo sente Depois de tudo terminado Seus desejos saciados Nos teus braços vou dormir E quando nossa noite terminar Novamente vou te amar Antes de partir Quero nessa noite alegria Só daqui a 15 dias É que vou tornar a vida Em perna da vida Que você tem levado Em tantas noites De falso calor Entrega seu corpo A homens estranhos Que chegam tão loucos Com sede de amor Mas se necessita de amor Você sofre E só por instantes Se querem tão bem Depois vão embora Até satisfeitos E amor sincero Você nunca tem Você chora triste Se ver Porque com você Ninguém quis dormir Ninguém quis dormir Ninguém quis dormir Porque certo dia Amor de verdade Alguém que enganou E assim se perdeu Na realidade Saiu pelo mundo Fechou o seu lar E não teve perdão Mulher O seu corpo O seu corpo É tão conhecido Mas ninguém conhece O seu coração Você é seu pai A noite é tão fria A casa vazia Não ficou ninguém Tentando fugir Sozinha se vê Porque com você Ninguém quis dormir Nesta rua deserta e calma No silêncio No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão O terço de esta canção Nesta noite Em luarada Você sabe, mulher Você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher Você sabe Porque às vezes Descanto chorando Descanto chorando Me ouvir Acenda a luz de fora Venha me ver da janela Me abraço e beijo E agora Estrelinha Minha dor infinito Que brilha Que brilha Ao romper da aurora A ti darei Minha vida E tenho esperança Querida Que serás Minha senhora Você sabe Você sabe Mulher Você sabe O motivo Que vivo Cantando Você sabe Mulher Você sabe Porque às vezes Descanto chorando Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Ou desgrameira Ou desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Neste volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Se perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Carção, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Neste volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Perdo feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Se perdido sem dono Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da som, bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Esta canção me machuca Pare agora por quê? Não cante mais esta música E fala do passado meu Deixe eu viver Deixe eu viver esta noite Sem ter que chorar outra vez Senão esta casa da lula Vai perder para sempre o que eu me peguei Aqui nessa casa Uma noite encontrei Alguém que me fez conhecer o amor Achei-te ao fim desta mesma canção Que agora só faz aumentar minha dor Só por uma noite eu fui o seu dono Até que o dia Dozinho que eu volteu Esta mesma canção Separou as dores Talvez para sempre Meu amor se foi E tentando esquecer Aqui sou eu Aqui nessa casa Uma noite encontrei Alguém que me fez conhecer o amor Achei-te ao fim desta mesma canção Que agora só faz aumentar minha dor Só por uma noite eu fui o seu dono Até que o dia nos interrompeu Esta mesma canção Separou as dores Talvez para sempre Meu amor se foi E tentando esquecer Aí estou eu Tchau 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 Tchau